Sobre Home Studio Essa cena vai se chamar Aeroe que twerka Eu quando entrado com uma cena de Maldalé A primeira vez que eu tive essa cena foi com uma mané Aquele beat que é legal A maioria tem hate com um producer que nem conhece Eu falei assim, mas você não sabe fazer beat na tua cabeça Você não tem ideia, sério, você não vai fazer nada, bro O que é isso? O que é isso? Bem-vindo ao LLK Studios É o Lil Cris Beats É o Prodúcer Goals, por exemplo A primeira vez prodúcer podcast em África Vamos lá! Eu estou com Gaboi Como é que é, mano? Gaboi, mano! Eu sou o Gaboi, a.k.a. 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 O melhor produtor do 258, straight-up do Bilton O que aconteceu?! Eu tô com well-vindo E esse lado eu tô com KD Trapp A.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.k.a.s assinaturas porque é uma coisa que faz porque artistas e os fãs conhecerem os produtores são assinaturas então eu quero saber se vocês tem assinatura ou não porque esses niggas não bombam nossos créditos ali no beat então sempre temos que assinar já sofri maninho essas cenas tipo eu já tipo eu adotava o sistema de por exemplo na LK eu faço um beat com o tal bro com o tal niggas tá fazendo comigo né fazemos um beat eu fico tipo salve lá tá já ver o gajo segue aquele beat e depois aparece um artista qualquer chega ali o gajo apanha um beat tá já ver grava na cena não tem tags porque não bombeio naquele time tá já ver grava na cena o gajo no time de lançar lança não há créditos para nenhum producer tá já ver então já sofri maninho essa cena e eu acho que todos os producers deveriam colocar tags todos e para o mesmo tempo um pouco peraí porque eu não sei porque não queremos imitar a diferença entre lá e cá porque aqui para você a para você ter o reconhecimento temos que conhecer a tua assinatura colocar tags tá percebendo lá malta metro internet é só um gajo só de toda a tonalidade do som já sabe que esse gajo tem um style de beat você sabe que o style de beat aqui é aquele gajo baixou a ver uma série assim é esse gajo é esse gajo é o young choppy e o metro toda aquela gang baixou a ver uma série diferente sabe que brô quem vê esse beat foi esse gajo mas na verdade é necessário o meu que tu contava com o Bessar e tal a Bessar de estar a usar a mesma assinatura dele acho que nem vou mudar mais é isso é hard forever brô mas já a gente vai começar brô não colocava aquela cena é assim é duro? já a gente colocava beat 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 a mani o bicho até mesmo qualquer pessoa pode ouvir a bater ok mas eu posso lembrar de que esse beat aqui era meu porque o gajo levava e eu também te ajudava brô porque como tu vai começar e tal e você diz para um gajo que pode já vender beat e ah sei lá quinhentos mil pages você ainda começar o gajo nega você fica tipo ah puto você quer começar quer fazer promo do teu job você prefere dar a zona for free deixa eu ver então uns bichos levavam for free nos time as time da mani lani brô aí você na Bessar de 2008 2017 tem uns bichos que vão ser teca mas eu gosto você tem quantos anos a produzir? Tchau comecei 2016 2017 , pro 2016 2017 é assim 2016 gazzetário , que é a escola de mani importância shoutout pro meu boy wizzy aquele puto que mais deu uma mani shoutout pro gajo agora porque eu saímos de quando gajo gazzetaram pra mralde ele bater e namoraram É aquele puto mano, era pra gazedar-nos, pra ir me der beat, papá, ir me der beat no place do gajo todos os dias, todos os dias, então até hoje, o gajo até parou, daí se não levou mais, mas agora não era paixão, eu de verdade vi nada, tem como, não era fazer essa shit, é uma cena que anima o meu amigo, veja a ver. É que todos os produtores passam por essa fase aí, de fugirem de uma cena pra ir te dar beat, fugirem de uma cena pra ir te dar beat, eu naquele time quando comecei a produzir, maldade, 2018, eu vi na cidade de produzir porque meus amigos em particular, não sei se conheces, Mibs, tinha uns niggas ali, né, que moravam comigo, então tipo, eles sempre gravavam em type, 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 você encontra o gajo, plus ou não, plurou, está a ver, todo o time eu filmo, ó, não é essa cena que eu quero, está a ver, eu acho que todo, todo gajo tinha que ter um producer, está a ver, na casa. Tu começaste com grandes anos, né, que em Sam, eu tinha 15, 15 anos, 15 anos. com caixão, com sangue, com sangue é, esses eram as que estavam fazendo agora mas mesmo tu, eu comecei a ouvir a vida que vangaste, aproveitou os dedos qual é qual é a ideia qual é a ideia que você qual é a opinião que você dá pra aqueles putos ali então nesse papo aí acho que há umas duas semanas encontrei uma bag minha que tava num PC do meu tanto saindo que eu tava roubando PC pra produzir então encontrei uma bag minha ali que tinha uma cena de uns 30 FLPs, porque naquele time eu não gravava em Zip já, todo mundo chegou ali, mano encontrou a cena esses bichos devem ser melhorados eu não tenho alguns bichos que até entro na cena eu tava a pensar o que é esse tempo eu não perco fora da nota segunda cena o sample não combina com o drama fora da nota vale a pena já ver aquela cena de car itself de hero 8 onde eles deixam o gajo a bater até bro aquela cena é uma cena que eu não fazia nos meus hero 8 eu deixava não cortava não cortava os gajo quando bateu o gajo saturava naquela fase de chegar entrar no outro hero 8 sem que ele terminar cara quando você colocava aquela cena de quando chega de encontrar as bradas num groove e sempre põe na meus bichos põe na meus bichos põe na meus bichos bró você vai me pegar a cena na gru não sei se isso significa tipo essa cena de Caritzov eu também me levou a hora de perceber qual é o propósito dessa cena qual é o propósito então pra upcoming producers todos 808 Caritzov Caritzov e chega de FLP guys zipa lá vocês projetos essa aí pra MFK não, não essa aí não, não essa aí também pra Elton Penicela ground in FLP jogar mudar mas FLP não vai muito entendido porque bro agora você não está servado pro project como está não 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 vai trazer então abre num outro PC eu acho que nem tem aquelas cenas não vai ser não vai ser não vai ser vazou o projeto totalmente quer dizer alguma coisa depois eu tenho que fazer sobre matar Caritzov essa cena eu acho que aprendi mas nem cedo de Caritzov eu apanhei no time eu sou do time de Skinhood não sei se vocês conhecem Skinhood Beats da YouTube eu não sei se você conhece eu não sei se você conhece então tipo aí o gajo você me botava Caritzov Caritzov então eu quero perceber aquela cena é pra quê deixa eu ver fodei já que encontrei pesquisando minhas cenas também deixa eu ver é eu esqueci não esquece de like subscribe hit the notification bell yeah sempre é um notification bell 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 já faz sentido já faz sentido esconder algumas coisas já faz sentido é um notification bell e também outra coisa o papo será sobre home studio tipo para os que estão começar a ter home studio porque a maioria dos estúdios agora ou das pessoas artistas produtores tem home studio agora já não é aquela cena de ah tu era no Chris toda hora agora é tipo de Chris gravei vou te mandar vozes gravei vou te mandar vozes então quais são as dicas tu tens home studio nada agora não não tem todo equipamento só tá na base um lap um som básico mas eu não não tenho equipamento então é o home studio o home studio o lap vai ter o lap o lap o som vai ter sempre assim bro você vai ter lap e ter headphones acabou acabou exato um siga panca um sartinha um siga pato eu tô a puxar isso aí porque pra podes saberem que começa com o que você tem exato tá percebendo porque eu também tem até uns até um podcast fizemos com o J-Hova mostramos ali eu usava aquelas colunas de laptop pequeninos ali e aí eu pra vocês verem o meu estúdio hoje comecei com isso os rastlin os rastlin exato exato então a dica é pelo menos ter laptop ou ter um brado aqui ter laptop porque tem outros sem condições de ter o tal laptop currar um brado com o laptop agora bandeira humaninho o problema tá aí eu também eu também tava dependendo de um brado voltado da school pra produzir eu na parte de produção né eu tive PC mas nem cedo tá te ver e naquele time eu tava usar cordeus duo tá te ver mas isso aí eu tive PC em 2016 por aí tá te ver e ah 2016 por necessidade de uma da school que 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 então você tem que meter pressão nos cotas também tá te ver meteram a cena então a paixão veio depois mas já tinha uma série da paixão tá te ver qual é essa a paixão a paixão de rádio querendo saber então é sério galera galera outra coisa tem uns uns brothers shoutout nela shoutout pink ocean vi eles fizeram live ou postaram um vídeo a gravar então ali eu eu lhe já abri uma dica galera acústics de onde você grava quando você tem mic então ali eu pensei temos malta eu que sou que são favos né temos favos temos malta esponjas porque onde você grava não pode ter muito eco exato porque já a voz entra sem aquela qualidade limpa tá a perceber então já entra com praticamente o mini reverb e não você bomba reverb pensa que já tá tudo clean tá ver e quando já tocar mixar o beat onde estás você pode achar que é o reverb do beat enquanto é o espaço tá ver as colunas o espaço essa dica para everybody guys também me levou time de perceber onde que exatamente posso montar as cenas que eu tenho nos cantos atrás também para o que as duas colunas ficam aqui e depois a esponja que fica aqui ou areva que usas a cena quando o som bate limita ali e volta não pode refletir tá já perceber então e a cena que fica nos cantos você sabe qual é dos cantos também nos pares quando tá fazer uma para em casa sempre leva as bombas para espalhar para vocês que vão fazer o home studio são essas dicas tem que investigar essa cena não é só ter material mas eu acho que essa de um newcomer ou um producer que acaba de entrar no mercado o gajo entrar com home studio acho que não é uma liga aconselhada eu acho que tinha que passar por todas as etapas do processo de sofrer 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 mas sabe isso é mais generalizando fazer uma cena no geral dá pra perceber que todo gajo que já tem toda a cena tem todo de com med que quer isso aqui e para cota ou um financedor não tem ninguém lembra mais do que o gajo que veio lá bro eu conheço um que mora comigo não vou dizer o nome dele mas o gajo mora comigo o gajo não consulta nem nada viu uma cena ali babá já eu quero essa o gajo manda a cena para o gajo o gajo foi te meter o gajo 5 meteu o mal da plaga daquela cena damn audio são das big que nós não estamos acostumados a ver assim direto vamos para o conteúdo certo certo tem que ligar para a qualidade ai como é que é mano nos beats ai sempre assim mano é que você não tem aquela paixão ali da cena tipo você só está fazendo porque ele está fazendo porque viu um brado talvez é o que acontece a hora das vezes cheguei no place desse gajo esse gajo fez um vídeo demorou 10 minutos eu acho que posso fazer essa cena aqui não sabe queijo é o morning time para fazer aquela cena ali queijo tem um gajo que disse um gajo que é o dono do caro disse bro eu essa cena é fudida pessoas estavam vendo caro agora tem já tem duas máquinas tem pessoas já jobaram ele também quer abrir caro caro queijo 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 o gajo ouviu e me deu assim mano e tu tem que levar a referência do place um cara e na verdade que me chamaram a santa é oi bro, sou um gado humilde, a santa é só malta 20 gays que eu odeio que eu dou e não tenho nenhum tipo...não só que meu pô não pô não pode deixar um outro lugar levar, olha não eu tô pra isso que comprei...não não sei o que crio, eu sofro com ele, bro depois de dois meses na primeira semana o cara me liga, é para fazer essa santa, eu digo, é para fazer essa santa é um video depois de um mês, eu acho... ah bro parrega... essa é Nadi, essa é Nadi por exemplo eu eu vou estar a vender badias tá já ver mas não pode vender badias mano mano tem que vender branco já os dois tá vendendo brand não faz nenhum sentido essa cena aí já estamos na cena de escolha tá já ver e não fica bem não fica bem por ele não tem outra dica guys e esse quando tu falou de passar a fel eu eu tenho uma cena tempo que chega de outubro de me ensinar a produzir eu vou te passar a felestudio vai eu não vou te ensinar dizer o que é bpm o que o que são dramas o que não é só entrar no efele depois por tudo já fizemos bit não tem que ter noção de muita coisa para ir aprender a base na youtube depois vem ter comigo eu só vou te ajudar não vou te ensinar sempre tem uma ideia sempre tem uma ideia então se não tem essa cena bro não faz nenhum senso pode ver não tem nenhum senso esse senso eu na facula onde eu bangar de sempre tu tá a pensar na melodia eu tô ouvindo cenas bro quando um gajo está a tocar conosco um beat eu fico pra mim ter uma coisa sempre já consigo fazer um desconstrução de uma coisa que eu tô ouvindo do beat eu não sei eu não tenho essa visão bro de tudo vendo não é pra levar lá efele estúdio e tal né mas bro tem que ter de atividade tem que saber pensar o que que vai vai dar dentro da defesa é só para vai dar Bruno é uma cena que faz bit quem faz bit é você você que faz bit então o o beat tem que tá na cabeça é por cima o céu tá cheio de áudio ó eu às vezes gravo minha própria voz no FL bro tem que não só ter FL dizer ah eu já tô feito já sou produtor só você bomba faz cartagem é disponível para mix e mestre a cena a cena que gaboita dizer tipo tem uma minha tia né de ela ela dá aula de rede está a ver então ela diz o seguinte a tua rede não pode funcionar no PC está a ver tipo nos simuladores o que a tua rede primeiro tem que funcionar no caderno está a ver então é a cena de você produzir mas tipo ali quem produz né foi estúdio é estúdio produzir a cena primeiro na cabeça né então todo dia diz a cena exato todo dia diz falando a cena dizem que te sei mano te sei uma cena que tá aqui para te servir e a soltar aqui para fazer espera de comandos também o gajo dizia não pode vir mas era fazer cena eu era a espera de feira ou até a cena para fazer uma cena até mesmo gajo que fez eu falo estúdio bro eu falo tudo deixo uma cena porque você não gajo até virou a cena para a cena mano eu não fui eu não fui o gajo era 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 o mal da zona nós não estou mas nunca foi essa nunca foi o meu estúdio e tudo mais tamo ver o cara produzir eu nunca tive a cena de ah gostaria de ser produtor não ele desejou tá aqui a cena aqui vai lá praticar no place e vai aprender aquela cena de teoria eu disse teoria o que me deixou assim mesmo disse vai aprender teoria e volta só eu levei acho que mata três meses voltei a abrir project ali o gajo abre o meu project nem abana a cabeça mano fica assim e depois entra no meu próprio projeto tu a ver mata save as o gajo disse e a essa aqui é a minha versão vou te fazer sentir bro fez um vídeo a usar mesmo os plugins que eu estava a usar os mesmos tragos que eu estava a usar não trocou nada o gajo fez quando eu falei de teoria é isso aqui é isso aqui tá percebido já é o de sons e que é muita cena envolvida então não é não é félio bro são vocês eu também tinha a mentalidade de ah pelo menos ter máquina de twin ah já tenho twin já está foi lá e por acaso como chegou aquela cena ou para vocês que não sabem temos o grande produtor produzido para seis vezes a gente foi mal acabou 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 o Ah um bolado um bolado como foi essa experiência? mas não aquela cena na verdade não sei se foi um tabete para o cara tirar a cena não é um podcast mas aquela cena começou no tempo não sei mas acho acho que foi esse ano mas a cena acho que começou ano passado ou ano passado não sei eu acho que deram beats no e-mail dos gays e os meus brothers sempre que vieram uma cena de challenge de beats mandei não sei se não ficar de bate não mandaram os vídeos de nada mandei umas quatro comentários mandei uma grande beat depois de maldar sei lá um ano acho que foi foi uma pita mas parecia aquela galera não vi bem eu estava na faculdade no meio das cenas acho que foi ela não sei não sei só sei que foi uma pita mas eu não sei eu não sei se eu fico tipo epa tá nice e pra falar com um o gboy e tal e pra falar com um e pra falar com um Depois me manda, manda um mensagem a SBIT, mas eu não sei se o que está mais, vamos ficar em contato. Eu fui para casa daquele dia, fui procurar as duas pessoas, as duas pessoas estão aonde? Devo encontrar as duas pessoas. Aponha aí, duas cenas. Sabes que depois tinha perdido alguns, sempre esperto os plugins e tal, então tive que prefazer alguma melhoria. Mas isso aí nem deu para notar, eles fizeram comparar as cenas, viram que a SBIT era em 90. Então eu fiquei, fiz toda a cena, não sei o que está. Mano, tu é um fiapo, cramamos a cena, manda lentilhas, o que tu quer, qual é a tua cena? Bro, eu vou dizer uma cena. Eu quando entramos na cena de malda leibus, a primeira vez que tive essa cena foi com Camanê, naquele beat que é legal. Camanê não houve malda troca de cena, tipo, compra lá beat, tá aqui, queres quando, pude e tal. Eu disse nada, não dava beat em beat, não dava beat em ti, deixa a ver. Gerar tipo, gerar de pau contigo, gerar tipo furar o mercado de comida, esse beat leva. Alião virou os machos que o beat, você vai ver o nome de Barjujá que eu quero, eu não quero ti. Tô cansado de vender beat, levaram todo mundo pra cá, você não pode ficar contigo, vou bater umas cenas. Exato, exato, exato. Então, mano, mas pra esses gajos, bro, eu fiquei tipo, eu tava broke, mano, eu disse nada, mano. Eu levei nada na cena, eu quero cois. E, pô, não vou dizer o Price aqui, eles sabem, eu também sei. Levaram a cena, então fica na espera. Os bichos, tipo, vamos lançar projetas dentro do projeto. Então, esse ano aqui, fizeram aquela cena, já aparecia um sorteio e tal. Tipo, eu não sei, selecionamos da boi e tal. Tipo, animada, tipo, eu fiquei tipo, ai, 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 ai. Aqui, vamo, já, um time, fizemos a cena lá, backstage, já fizemos a cena ainda, não fiquei tipo, ai, pô. Valeu, valeu, pessoal, valeu, conversando, escutou. Venho lá era pra bazar pra aquela cena até, no dia da premiere, então, pra estar a vender os bichos e tal. Só que eu tinha outra cena, porque eu vim e vim agora. Agora tá tipo, algum DJ também e tal. Tem que, tem que estar na bazar pra gente estar. Mas, já, eu não pude me sentir aquela 247, depois tem um outro aí, não sei se tá dentro de algo. Tem uma, do estilo Bryson, não sei se tá dentro daquele projeto. Mas, já, mas pude me dar sentido, eu vou procurar. Depois deixaram. 247, já, foi? Something like that. É, mas, já, grabe, grabe da série. E depois, a cena que, que estavas a dizer, de trocar algumas cenas e... E eles não perceberem. Artistas... Pô, gente, trocau um pouco. Artistas e produtores, nós temos essa cena de... Artistas, às vezes, não percebem. Comecei a trocar alguma coisa. Eles tão no hype. Porque, eu lembro um dia, tava a produzir pra algum ponto. É tipo, ayo, muda lá o BPM aí. É. Mas, esse BPM tá nice. Sabe o que eu fiz? É, 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 é. Só baixei, homem, porque era acho que o 134. Baixei pra 132. O gajo... Depois, foldei pra 134. O gajo brilha. Agora sim! Agora sim! Agora sim! Não mexe mais nada aqui. Tá nice! Eu fiquei tipo, acessão pura. Ele ganhei, mano, puro. Não, mas eu acho que eles também deviam, tipo, aprender, saber os passos também de produção. Sim! Sim! E também, acho que, essa não é que eu tava dizendo, os artistas, olha, eu tava dizendo, pelo menos vocês tem que saber o que é reverb, o que é delay, o que é compressor, o que é EQ. Porque, porque você não pode dizer, hein, essa minha guitarra que tava a tocar tamanho no estéreo. Ficou tipo, tá bem, no estéreo já é pra eu fazer o como. Você tem que dizer, não, epa, as notas baixas, peço pra sacar-te um pouco daquela cena ali, do... Ou, sabe do que? Essas frequências baixas, pra ter espaço, outra cena, tá? Percebendo? Hum, esse tipo de coisa, você tem que saber como explicar pra o produtor. Porque tem produtores sem visão lá fora, mano. Esse cara vai te bombar mesmo. Tremel Scott, efeito. Você fica, tipo... É, tô entrando, Peter. Como é que é o negócio? É, é, é. Então, mano. Filósofo. Se você falar e saber qual é o problema, não vais conseguir explicar pra o que? Pra o producer. Pra o producer. Então, eu tento explicar pra eles o que é? Delay? Delay? Como é que explica o delay? Pra os que estão assistindo em inglês? É. 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 language da música. É. 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 É, é. É, é, é. É. É, é, é. 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 Essa cena também é uma menina importante Gajos também se darem bem É isso que eu estava assistindo em uma entrevista De Youngstana Youngstana estava a explicar o processo de Adwele, a música Então, gente, pessoal, não é Adwele É Adwele Mas o que? Então, o gajo estava a explicar Essa é uma menina Isso é um beijo, é uma menina Então, o gajo estava a explicar O segredo no estúdio É estar com a pessoa certa Exato O engenheiro ou o produtor Porque ali ele disse que Ele era rapper Antes de começar a estudar uma piano Era um gajo de hip hop Então, eu estava a dizer que Eu, mano, entrei naquela música Com 16 barras numa piano Cabo já disse Relaxa, mano Essas barras vamos tirar Essas aqui vamos cortar Vamos repetir Que aí o gajo Tipo, disse que estava a murmurar Para o beat entrar Então, ele disse Esse aqui Vamos bombar ali Quase no coro Será parte do vibe Está a perceber? O gajo estava a desenhar A música Aquela disso Gravou Sem visão Esse gajo tem uma nem visão Está a perceber Então, a partir daí A cena foi hit E Cabo já disse Bro, venha viver no meu place Vai lá despedir na tua casa Venha viver no meu place Vamos fazer o que é um projeto juntos Não está aí, Cabo já Lançou o Youngstown agora Então, isso aí Tens que ter conexão com o produtor Ou ele tem que estar contigo Não sei Depende da pessoa Mas os dois devem se dar bem Sim, devem se dar bem Porque se você chegar no meu estúdio Enquanto eu não estou a acender A tua energia For uma cena negativa Que tal? Está nice Eu já estou com o tempo Marcamos uma hora Depois de uma hora Depois chega o beat Esse beat está off O beat tem que ser Nice desde o estúdio Até no place Até no place Sim E outro papo é referência Referência desde o quê? Para pessoas que Essa não é o que eu estava a dizer Para pessoas que dão beat Beat free, né? Sabemos que Tem uns que dão beat free Para referência E tem uns que dão beat free Não sei para o que Para amizade Para amizade E tem uns que vendem Aquela cena beats Por causa de referência E tem uns que vendem beats Porque eles são maus Então Eu quero perceber de vocês Primeira coisa Que vou dizer Para tentar explicar Uma coisa Vão entender Primeira coisa Ele Deu sinal no facebook Era facebook Exato Ele deu sinal no facebook Eu pedi o bro Peste o número O que 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 Eu surpreendi Então Epa Eu lhe dei o meu número Whatsapp De repente um dia Tu vai ver o status dele Um beat mal Fire No worries No worries Yeah Vamos deixar Para vocês Não No Bro Lindo na descrição Eu disse Não Esse beat é Fire Travei Tudo no mesmo dia E E daí Eu Perdi Projeto Sorte Que tinha Debo Então Me masterizei A galera Você Você Está Ver A demo Só para você Saber Que o beat Tem que ser Nice Antes de tudo Então Isso quer mostrar O que Eu não procurei Saber se ele Tem seguidores Eu sou Que ele É o que É o talent Tá Perceber E Agora Ele vai Me usar Como referência Eu Uma droga De favor Tá Perceber Não porque Eu sou Maninho De famoso Mas Você Trabalhou Com Livre A clima Vai mudar Esse cara É mal É Não É É É É Agora Eu quero saber De vocês Quando Dá um beat De borra A certos artistas E quando O que Mas só aquela Sona que eu Expliquei A Boticámas Bro É Depois De jeito Como o gajo Tinha aquela Sona Na firma Até hoje Mano Tenho contato Com o gajo Não falamos De vez em quando Depois Quem deu Um sinal Um Ele me deu Um sinal Daquela Sona Do piano Orly Daquela Sona Que saiu Consalense E tal Oh Então Eu postava Mano No IJ Mano Eu parei Eu parei Até Por causa De malda Faculdade Mas Postava Mano No IJ Depois Quando A senhora Dizendo Puto Eu Marcava Camas Marcava 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 Mano IJ Os gajos Até Vem Não 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 Vem Vem Não Respondeu As camas As camas Que ele Respondeu E o gajo Quando me Liga Primeiro Deu uma Viagem E a gajosa Mano De viagem Mas Mandou mensagem Quando me Deve Bro It's Your boy Youngstana Lembra Se você Gravei Mano To beat Inglês To beat Mano Ok IJ So IJ Tchou Jou Beeng Tchou IJ Tchou IJ Tchou 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 C Toch Tchou 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 Ah, bro, vamos de barra, mandei aquela cena já no WhatsApp, tp, bro, lhe expliquei bastante, porque ele até me perguntou a foto, tp, bro, lhe expliquei aquele file ali, assim, né, que tais a perguntar, e ah, bro, eu, na verdade, não tô nessa cena de madame, pelo tag, eu vendo beats todos os dias, bro, gajo vem ter comigo que é pra querer beat, que tem uns puts também daqui das modas, se não, que querem beat, que quer, e pô, depois deve um beat, depois quando vendes beats, vendes com todos os teus créditos, pô, já tem uma meter tag, tá vendo toda cena, ele pode sair. Aí tem uns gajos que, tipo, classificam essa cena de, dependendo do valor que você vai dar, por exemplo, com mil paus, você não vai, você não compra minha assinatura, tá a perceber, quando com 3 mil compras com assinatura, tô dar exemplo, não tô a dizer que é assim. E o formato também muda, já nem em P3, tá a perceber, então o formato também muda, cada cena de surpresa. Eu não quis bolar, tipo, a galera, eu disse, bro, leva lá esse negócio, é mais de par, quando eles começaram a fazer, sei lá, mas de malingás, começou lá, não, bro, tô pra ver, tô pra ver, tá a ver, o que que é? Agora, por que é, arrumar aqueles grupos, aqueles eventos, do gajo, os eventos, do gajo, aqueles eventos do gajo, eles vêm de piano, ouro, de cantar pra sair, o gajo, o gajo, não, vai, vamos, 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 um café, vindo, quarto, tal, Então, toda vez que vem, teve um aí que nem era ele da noite, na Arão, só que eu me enrava, nem me passaram. Acabas quando eu gostei, pô, te ouvir, não é sério. Mas não, acabas é um gajo cool. É, mas não é um gajo muito cool, é um gajo muito soft, mano. Memeiro, tio. E aí, Xeroz, e aí, teu lado? A cena de vender beats. Eu acho que... A cena de vender beats, né? Tipo, eu acho que niggas deverão vender beats pra... Eu não sei como explicar, tá, Xeroz? Mas, tipo, a cena que ele tava a dizer, de referência, tá, Xeroz? A cena de uma mensagem de... Vi um beat na cena de desgaste, desce na lugar, tá, Xeroz? Maneiro. Então, eu nem olhei, tipo, eu fiquei, Maneiro, happy, bro. Tipo, é, Xeroz, né? Viste, né, de morrer? Maneiro, Maneiro. Tá, a cena caiu. Mas, tipo, também a cena de vender beats, né? Perdes, Maneiro, bradas, que te desvalorizam na cena, tá, Xeroz? Passas por uma fase de... Eu dar beat de graça a ti, por exemplo. Por um certo time. Tá, gente? Eu tô na questão de aprender. Chegou um time, não sei, Xeroz, cortas a cena. Xeroz, agora beat, press X, tá, Xeroz? Então, nesse processo, perdes, Maneiro, bradas, tá, Xeroz? Maneiro, cenas que vão acontecer contigo sobre work, tá, Xeroz? Mas, niggas devem vender beats forever, não pode demorar. Maneiro, pô, tem uma cena que eu tava, vamos já a dizer, a falar, tem um grupo de producer, producers, então, lá tava a falar uma cena de, essa coisa de dar beats de borla para artistas bigs nunca vai acabar, sabe por quê? Vou dar exemplo nós os três aqui. Exato. Ah, vou começar de mim, como dizem, sou o Goat, se dá logo. Eu, como, FL9, eu, como... Então, nós temos que, eu queria o quê, referência? Eu dava beats de borla, tá, nós, chegou um ponto também, eu tava, como eu tava já a dizer, chegou um ponto, você cobra. Quando eu dou a cobrar, o artista caga pra mim, vai nisso. Esse já é time dele, 2017. Ele também dá beats de borla, e esse cansa também, tem paz. Já tá aqui. Então, essa cena, bro, é um cycle. Tava ver que nem uma roll. Só jamba, depois, depois. Não dá pra dar, assim. Essa cena, não sei como podemos parar, mas se nós cobrássemos todas as pessoas, ias ver que a cena ia melhorar. Mesmo que estamos num país onde é difícil, por exemplo, um upcoming artist, que nem joga, só depende do dinheiro de mamãe e papá, e esse dinheiro só usa pra sair com pita de... Mas, eu não queria falar dessa cena, porque, mas, pro Amoz, é um dos piores sites pra você fazer, sei lá, Hustle como produtor. Manning, Manning. É muito velho. É Manning Hard. Não dá uma manning, aquela cena. A cena de producers, eu, essa cena já senti, tipo, um producer que não te conhece, mano, estás a ver? Todos os producers, tipo, a maioria, né? Tem hate com um producer que nem conhece. Exato, exato. Ele aparecer, por exemplo, eu sou o Brady Chris, estás a ver? Yeah. Quem é... A Gaboi. A Gaboi também, estás a ver? É o Brady Chris. Ele mostra a beat a ti, e depois eu apareço. Yeah. Traga um beat mais mau, na tua analogia, né? Você diz, ah, quero Manning, esse beat, esse beat, esse beat. Ele, ah, vai já ver esse gajo. É Manning Oz. Vai já ver? E aí, criou uma certa cena. E já é ele, naquela cena ali. Manning, manning. Depois, no estúdio, sempre acontece que você chega, eu tô chegando no estúdio como artista, eu tô com um gaboi, eu tô me tocar beats. Eu, na minha cabeça, só um beat faz, mas ainda não tenho ideia. E você enxerga, você só me tocar um beat, eu já tenho ideia. E aí você vai ficar com hate mesmo. Ele vai, eu tô aqui há 30 minutos com esse gajo, e aí você vai ficar com 10 minutos, depois é um puto esse aqui. Depois é um puto esse aqui. Vamos lá. Exato. Então, bruxa, são coisas. Porque eu, como artista, não consigo entrar numa cena que eu tenho que pagar espaço. A ver, se esse me toca a coisa aqui, tem muitas melodias, eu não vou conseguir. Se esse vem com coisa que tem espaço pra eu meter beat na voz. Outro ponto, estás a ver, estás a ver beats que nós metemos, manning, a moção. Yeah, yeah, yeah. Manning melodies, que 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 é? A maioria dos beats, nigga, não vão gravar. Ah, claro. Eu, essa me levou, manning time, não começaram a produzir assim. Não vão gravar nesse beat. Descobri que Afrobeat, contavam a curtir álbuns de malta. Uma ali, ok, bro, aqueles gaj só usam piano, usam pad e drum, só. Sai do barulho. Nós queremos, guitarristas, chamam-lou, que que que. É uma luta de sons. Isso aí, Wizzy, time time, começaram-se mesmo. Nossos beats, nossos beats, não precisavam de voz de ninguém. Os beats. Manning, manning. Já fala por si, exato. O beat já fala por si. Mas era um beat, você me deu nos filmes, nigga. Nossos beats, não precisavam de voz de ninguém. Nossos beats. Nossos beats. Aqui é parte dos drums. Nossos drums, já tem uma própria batida. Tipo que o artista deve seguir, mas o artista não quer aquela senha. Ele quer fazer senha. Sem meter senha. Deixa eu falar minha maldita. Shout out to your beats. Deixa eu ver ir o bicho daquele gajo. Aquele gajo, aquele gajo não vai fazer com ele. Aquele gajo. Não, shout out de verdade. Manning. 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 Shout out também pra Nelo Beats. Tem uma cena com o gajo. Manning. 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 Eu também quando comecei com essa cena, eu disse... Eu... Porque... Quando eu tô a produzir, eu tenho uma cena. Quando eu tô a produzir, como sou artista também, se eu não conseguir fazer freestyle, não vou gravar esse beat. Não vou vender. Não vou dar. Tá a perceber? Porque eu tenho que saber que eu sempre me ponho no lugar do artista, tá percebendo? Então quando tu eu produzir ali, até no sábado eu tava produzindo uma piada, eu tinha uma brada ali, tá um velho... Cris, por exemplo, fala sério, você não consegue... Se você não abana a cabeça, o bicho não sai, eu disse... E depois tá lendo, ganha, valeu, fudinho. Nada! Pra eu produzir uma piada, ficaram assim... É, eu não sei, eu não sei, eu não sei, tu sou dramático daquele género, tu odeia muito estilo... Mano, tu se mata a cabeça, assim, eu mando dois horas, tipo assim, assim só. Mas se eu apanhar, eu vou produzir uma piada assim, eu vou... Bem árvores, cara, não há pressa, né? Porque, bro, aquela cena tem um tempo... É um dos géneros mais que eu admiro agora, por exemplo, uma piada, sorriso, né? Tu produzes trap só ou ainda tu já estás a explorar ou tá sendo? Eu já estou a explorar, mas nem áreas. Faço trap, faço trap soul, R&B, Afrobeat... E tem uma cena que estamos a criar também. Já está no processo. Um género, né? É, mas... E estamos a precisar disso aí, galera. Até a cena já está num processo de desenvolvimento, tá entendendo? Chara pra Eldon Penicela. Estamos a trabalhar na cena. A cena vai se chamar... Heroic Tuerca. Heroic Tuerca. Exatamente. Heroic Tuerca vai salvar o mundo. Relaxa. Correto. Tá na minha cena. Tá ouvindo Heroic Tuerca. Se eu não engaja a linha, dá pra produzir, dá pra produzir essa cena. Ah! Mas... Estás a ver uma cena que estou a descobrir que esses newcomers, porque nós dois praticamente para o mundo não somos newcomers. Vai falar de malta KD, Eldon... Esse ganha, né? Esse ganha, né? Esse ganha é newcomers. Esse ganha é gold. Então, estás a perceber que esses newcomers são mais unidos que a nossa geração? Sim, sim. Sim, sim. Eu dei que concordar. Porque acho que nós ama nenhum orgulho, não sei por causa do quê. Porque esses gajos estão criando... Tá vendo agora? Esse pôr tu tá falando de matar. Eu e Eldon criaram uma nova série. Você não deu tempo! Você era tipo... Cristian Dacinal. Ele também é produtor. Um grande de... 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 Um grande de nós, newcomers, né? Um grande de artistas. Sim. Então, tipo, nós... É normal um beat, tá? Passar por um andar de quatro prodúrcers. Sim. Passar por um andar de quatro prodúrcers. Eu criar uma cena... Mandar pra Eldon, Eldon, não tinha uma cena de nada... O gajo, ele falou... Já achou nem a minha cena. Das não do Franklin. Charo ao Franklin. Das não do Franklin. Frankling, yeah, yeah. e tipo ali não tá uma procura de não tá uma procura de como é que se diz tipo não tá uma procura de fazer um beat um beat um beat com eu tô a perder a frase exata para essa cena né mas tipo tem que ser um beat nice um beat bom então essa cena aqui nós newcomers que é uma maninho é por isso eu tô trabalhando mais com você é isso da long bro você lhe dá sinal esse gajo quer procurar eu não sei se esse gajo já não sai né nós só temos um beat juntos quer não lançar mas vai sair o lugar só temos um um beat um beat um beat é mal é mal é mal todos os dias eu todos os dias conheço novos producers yeah yeah beat makers aqui é meu sistema que é manningaz bro tipo manning e maus tá já ver tipo muito maus então essa cena aí que niggas devem fazer networking tá já ver procurar saber do Lil Chris o que é cena x o que é cena x tá já ver isso aí criou uma certa base na tua cabeça e já faz beat em assim um minuto tá já ver é sempre isso aí eu percebi que eu não sei não é uma missão brulha entrei manning estudios brulham e são manninges produtores aqui fora e tu eu sei se e não vou andar mandar shoutout eu mas é só manninges que eu sei que você chega num place de um brad um brad normal tem um brad de artista de repente lá naquele quarto de fora já é estúdio a entrar lá tem encontrado três gajos a produzir até agora reduziram um pouco tá vendo o time da pandemia aquele time era o time de gajos se mostrarem quem é quem porque eles ficavam na cena de isso aqui é uma guerra esse gajo me mandou um bicho eu tenho que lhe mostrar que eu sou mais mau mas essa cena tinha o que? pra eu que tenho um estúdio, não um home studio então essa cena tinha um lado um bad side porque um gajo perdeu uma ninguém cliente e jiki jiki três meses depois você lhe dá sinal e já tá um pouco melhor já você sai de casa é bro, já tem um home studio perdi por lá perdi por lá você é mais produtor, você sabe você é aquele que é na captação tem um negócio de artista e tal ouve, você é mais beatmaker eu sou produtor você é produtor, eu sou produtor eu como beatmaker eu acho que full boost eu fiz mais beats, eu não vou dizer mais de qualquer outra pessoa mas eu fiz beats mais beatman in people eu acho que fiz mais de 500 eu fiz 500 beats acho que esse cabo aí não tá mais de 500 já 600 beats naquele ano 2020 foi o ano mais produtivo agora eu sou mais beatmaker de produtos eu sou beatmaker de produtor eu sou beatmaker de produtor eu um dia, eu fiz 20 beats enquanto eu por semana eu também tenho a cena por dia produzir 10 ou 15 mas agora por mês até saio em 20 por mês por mês eu tenho uma bag tipo eu agora por mês faço uma bag agora entramos em abril entramos em abril eu tenho uma bag logo no dia 1 eu tenho uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 beats tá já ver? então por dia eu agora como fico passo o morning time na school tá já ver? então por dia de segunda a sexta normalmente eu vou fazer uns 15, 20 beats tá já ver? não tem um morning time mas final de semana tipo quantos beats que são maus? nesses 20 eu pra mim todos são maus pra mim todos são maus não, eu sou só 3 3 portais 3 beats mas falando nessa cena bro eu falei de 600 500 beats são beats que eu exportei são beats que eu posso ver ler e tal falando no project bro project acho que mesmo 100 projects faço por dia eu vou precisar fazer uma cena tocar 3 notas isso aí foi a cena que aconteceu agora quando chegamos no studio tá já ver? fiz uma cena outra cena então tipo aquilo ali é uma diversão projeto mesmo manda 5, 10 mil poste 10, 10 mil eu comecei a fazer 10 mil projetos é mas eu agora eu acho que produzo maninho eu vou te dar uma dica aproveita agora porque vai chegar uma fase de beat block tem um gajo que me perguntou ele postou no status disse não tô conseguindo produzir então essa dica é uma dica que me deram também cada um sabe como mas é uma dica que posso vos dar é tipo muda de cenário tua mente tá locked naquela cena ali quando a parede é a mesma claro que não vai ter criatividade então muda lá vai pra porta tá percebendo a porta tem uns ângulos diferentes tem cores diferentes de que a parede essas duas cenas não estão a funcionar vai olha pra chapas eu posso te dar uma dica a gente vai começar leva o PC vai pro jardim papai sim não se pôta bem eu posso te dar uma dica documento eu posso te dar uma dica uma dica pra garrafo blado que a gente ficar ali naquela cena ali no jardim ali no madrugado aqui tô nice aqui você aqui tô nice e vou arrumar tô PC papai tá te ver mas é pá just change the scenario eu saí do tava produzindo ali no estúdio depois de sair do estúdio levei o laptop produziu no meu quarto acho que nesse tal dia produziu 7 bits levei projetos pra o estúdio já pra certas cenas que sabes headphones e monitor são cenas diferentes então essa cena guys bitblog just try to change o cenário conheço um gajo que sofreu de bitblogging mas o gajo superou sabes como o gajo ele tentava nem produzir então o gajo quando vê que sofreu daquela cena de bitblogging quando o gajo sofreu de bitblogging o gajo usava samples iya também tem 10 o gajo usava sempre então aquela cena ele dava uma ideia ou ele começa com o drums depois começa a adicionar cena mas eu produziu a começar com o drums pra mim fica meio complicado eu sempre não posso dizer sempre mas 99.9 começo com aquela cena quer dizer mais brô então eu sempre começo com melodia porque a melodia com a melodia você pode saber de onde está Jair porque você criar um já pode mudar BPM pode pôr qualquer drama de qualquer estilo quando você começa com dramas você fica preso naquela cena tem uma question como é que está sendo tipo os os mais a relação com os contas a relação com essa cena é uma cena que ficou começaram com a vua primeira história e tudo mais como está sendo aqui você está começando a cena Tipo agora né, agora eu já superei essa cena, tá te ver, já superou, já entenderam que esse puto aqui é assim, é assim, é assim, tá te ver, mas no time que eu tava iniciando, tá te ver aquela cena que postaste há dias de Jeová, o gás falou sobre LK a time, tá te ver, eu tinha umas duas colunas que conectava na própria tomada, tá te ver, e os gás vinham com o cabo, então tipo a cena não provocava mais nenhum barulho, Mas eles ficavam tipo, esse gás tá maluco, tá te ver, eu deixava demarrar pra fazer aquela cena, tá te ver, então havia maninguera no place, uma cota, entre cotas, tá te ver, tipo um apoia uma cena e o outro não quer aquela cena, tá te ver, niggas, niggas devem entender uma cena, tipo bro, cena de school, ou cena que produza também, produção de música, essa não é pra todos, tá te ver, cada gás deve se inclinar na sua área, tá te ver, Então tipo, banquei com as minhas cotas, falamos uma cena, falamos uma cena, e os gás viram movimentos também, tá te ver, eu naquela cena de vender beats, consegui comprar meu som, tá te ver, consegui trocar de PC, consegui comprar uma bad, e já não sou bad da minha cola, né, já não estou falando de saltar na sala, não estou falando de saltar na sala, tá te ver, então tipo, a relação agora, a relação agora, tá tipo, muito boa, particularmente, minha cota e minha cista, me apoia um maninho, tá te ver, meu cota é aquele que há, são as cenas dele já, tá te ver, esse aqui já é um gajo, assim, as cenas dele não correram bem, é com ele, tá te ver, Sim, juntas, escultas, na faculdade, é tudo pra ti, é só muito, eu tô, 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 eu tô a amarrar ensino técnico, ok, ensino técnico, então tipo, eu misturo as cenas, tá te ver, é tipo, um mix aquilo pra mim, Aí, há dias que eu vou, há dias que eu tenho uma inspiração, eu acordo às quatro, todos os dias, tá te ver, é normal eu acordar esse tal dia, me dar aquele space, porque eu me dou uma hora de, uma hora de, uma hora de, uma hora de back, tá te ver, em vez de acordar cinco horas, eu acordo às quatro, não, então, grama de estar a fazer minhas cenas, minhas ideias, E aí, maninho, tá te ver, então, nesse dia aí, então, nesse dia, tá te ver, é sério, não vou amarrar, não vou me concentrar, não, minha coisa sabe disso, será minha mama, tá te ver, mas tipo, essa aí, eu já superei, bro, Já passei por essa fase de, hate, desconfiança no place, aí até chegou onde saiu, pensavam que eu me drogava, Também é a maninga cena, gajos que fazem mal da bitch, que tem uma paixão diferente, e tal, gajos sempre ficam aqui, se esses gajos fazem essa cena, acha porque é uma droga, despejo, tem maninga essa cena, Não é mesmo, na faculdade, eu vou chorar a todos, people do zoo, esse gajos sabe, Pô, é aquele puta leite, mano, é que os bichos que a gente tá fazendo, é que a puta lhe fumar uma liga cena, não é possível, mano, Eu só tô com membros escuros, enquanto tá muito relaxado, e tal, porque pararam, mas não é que eu consigo separar, tá te ver, então, dá pra ver, É que esse puta escuro tá bater, assim, é que dá uma tachamba, é um segundo, nada, não é possível, esse puta lhe bate uma cena, que nem é um diabo, Uma das cenas que já me decepcionou, tá te ver, no mokota, foi a cena de eu falar com o gaj, que pastime, não, até era um mal da doce, com o meu grama nem de, Trabalhar um mal da doce, tá te ver, eu, jo, tô a sair, vou para um estúdio, tá te ver, ele estúdio, você já foi, mano, você, Eu, eu, não, o gajos tá fazendo, o gajos vai de bar, o gajos vai de bar, aí tu, tu é do trabalho, ó, tá te ver, vai estar nice, o 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 essa dica já é pra outros né que não conseguem usar a plataforma youtube youtube por enquanto podes não fazer taco mas qualquer coisa você tá andar no youtube vlog tiktok também free o 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